O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2021, encaminhado pelo Congresso Nacional. A LDO define as metas e prioridades do governo para o ano seguinte, orienta a elaboração da lei orçamentária anual e fixa limites para os orçamentos dos poderes legislativo e judiciário e do Ministério Público.